Bom dia pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Rodrigo de Poa Mais um vídeo de análise de produtos da Top of Beards Lembrando que esses produtos não estão à venda ainda no site Loja do Pássaro Eles são apenas para análise E os produtos que tiverem mais comentários aí a gente pode estar colocando na nossa lista de produtos na Loja do Pássaro Então aqui, Top of Beards Esta eu não vou abrir, até para não tirar a característica do produto Mas vou passar para vocês aí Rótulo O que a gente tem dentro do rótulo? Em vez de garantia O restante da embalagem Aí, agora sim Ela não fornece as quantidades, mas fornece o que tem dentro Esta é a embalagem Uma leisinha prata O outro lado não tem nada Apertando aqui, ela não tem um vácuo bom Então a princípio é um produto top Além desta aqui, vou mostrar nesse mesmo vídeo aí Açúcar de uva Suplemento energético, dextrose A pessoa pode dar um pause e olhar Composição, modo de usar Indicação E todos os endereços, inclusive aqui os contatos dele Muito importante para quem quer adquirir Vamos lá Suplemento energético O foco Açúcar de uva O outro lado segue a mesa E a embalagem está aí Mais um produto que não vai estar na Loja do Passo Ainda Quem gosta Quem já usou E sente necessidade Comenta Que pelos comentários A gente vai fazer uma decisão Dos produtos que a gente pode vir a colocar como novidade No site Loja do Passo Então está aqui Nectar para beija-flor Mesma coisa Composição básica Ingredientes Enriquecimento do produto Modo de usar E está aí Esses foram os três Feitos nesse vídeo Vou botar na ordem Papo para beija-flor Dextrose E A papa para filhote Todos esses produtos que não estão à venda na Loja do Passo Assim como muitos outros Que a gente vai fazer a análise daqui a pouco Todos vão para essa caixa E daqui vão sair para os pedidos feitos a partir de 25 de outubro Isso mesmo Pedidos feitos a partir do dia 25 de outubro de 2019 Cada pedido acima de R$100 eu vou pegar Botar isso aqui na mão E vou largar dentro para mandar como cortesia Tá Se tem algum deles que você sente falta Gostou Eu uso Mas não encontro na loja Conversa comigo Me chama no grupo No grupo não Desculpa Nos comentários do vídeo E dependendo Eu quero que tiver bastante Bastante chamada mesmo De pessoal reclamando Que não tem na loja Determinado produto da Top of Beards A gente vai colocar Tá pessoal Tá então Quer ganhar um Se toca para a loja do Passo Faz uma compra superior a R$100 Você vai levar também uma revista E mais um desse aqui Na sorte Vou pegar Botar a mão dentro da caixa Primeiro que eu agarrar Eu mando Grande abraço a todos E um ótimo dia Fui 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 Música O que é isso?